Olha que coisa mais linda! Fantástico, né? Olha! Mel, gente! Mel purinho! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para retirar mel de uma colônia de ápices que eu tenho aqui no mato numa reserva aqui da da Unesp Pessoal, está aí a colônia Melgueiras estão lindas! Olha aí, tio mamão! É isso que o senhor queria? O melzinho? Cru! Direto do farro! Quer que eu levo com abelha também ou não? Olha que coisa linda da natureza! Estão completamente cheia! Bom, é isso! Vou buscar lá a melgueira Vamos trocar de melgueira Bicho está louco! Está bravo demais! Está bravo! Mais... está bravo E aí Essa aqui é a minha alveira-moço. Brotado. 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 É o máximo de colocar esse plástico aqui. Pronto, fiz uma melgueira cheia. É isso aí, agora nós vamos lá para a casa do mel. Na verdade esse mel eu uso para as minhas outras abelhas, para as mangaçaias. Aí, carro lotado de abelha, vamos abrir aqui para elas estarem saindo. Agora eu ando aí mais ou menos um quilômetro, enquanto isso elas estão saindo do carro. Espero eu, né? Se não sair, deixa eu pegar aqui. Já já elas saem do carro e eu também dou uma parada mais lá na frente, dou uma banada. É isso aí. Bora. Para não. Aí tio mamão, é abelha com força. Queria o melzinho fruto. Está chegando, calma aí que está chegando. Galera, isso aqui está pesado. Você não tem noção do peso que está isso aqui. Deixa eu apoiar aqui. Deixa eu apoiar aqui. Porque eu não quero... Só queria mostrar para vocês um pouco aí da produção e já estou levando para casa. porque se eu ficar muito tempo aqui, vai encher de ápices aqui da região. Olha que coisa mais linda. Fantástico, né? Olha. Mel, gente. Mel purinho. Vamos pegar mais um para dar uma olhada. Olha isso, melgueira cheia. A natureza é fantástica, né? Vamos plantar, gente. Vamos plantar. Que a natureza responde. Com isso aqui, olha. Com essa beleza. Maravilha, hein? Olha um zangão aqui. Olha o tamanho do... Olha o tamanho do marroco. O zangão. Esse aqui, gente, ele não tem ferrão, viu? Vou pegar mais um aqui. Olha isso. Nossa, esse está pesado. Que maravilha, né? Coisa linda. Olha. Esse aqui é o mel silvestre. É o mel que elas colem das flores ali do mato. Tem uma variedade enorme de plantas no mato. E agora, na época da primavera, começa a dar flores. Então, elas vão pegando aqui e ali. E a gente chama de mel silvestre. Multifloral. Bom, é isso. Estou indo para casa agora. Para a gente tirar dos cachilhos esse mel aqui. Passar para uns amigos. E a grande parte nós vamos devolver aqui para as abelhas sem ferrão. Que eu faço divisões. Quem me acompanha no canal sabe. A gente usa mel nas divisões. Porque ele não azeda. Não puxa furídeo. É mais seguro dar o mel. Desde que você coloque bastante gravetos. Porque como o mel é mais denso. Se você não colocar gravetos. As abelhas vão começar a atolar nele. É como se fosse uma areia movediça. Então, tem que pôr bastante gravetos. Ou você mistura com água. Mistura com água. Só que aí você tem que ter em mente que elas tem que consumir no mesmo dia. Então, tem que pôr pouquinho. Como eu não gosto de ficar mexendo nas colônias. Se eu faço a divisão. Coloco ali. E largo elas quieta por dias. Semanas até. Então, o mel ele é mais viável. Porque ele demora para elas puxarem o mel. E ele não estraga. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixa seu like aí. Se inscreva no nosso canal. E acompanha que toda semana tem vídeo novo aí no canal. Valeu. Tchau. Fui. Olha o mel aí gente. Tio Ramon pediu mel no favo. Fui no mato e retirei o mel lá das abelhas. E está aqui. Agora estou esperando a Maria Tereza chegar para a gente colocar. Vamos pesar um por um. Ver quanto que vai dar. Normalmente dá aí seus 30, 40 reais cada um. Esse aqui deu dois e cem. Dois quilos e cem. Vou estar vendendo a noventa reais. Cada. Leva isso aqui inteiro. Olha que coisa linda. É isso aí gente. E isso daqui é o que eu tenho. Acabou. Acabou. Essa é a safra da primavera. Tchau.